O prêmio de melhor jogador. Dudu, queria que você falasse desse seu momento especial, que você está jogando muita bola, e esse momento do Palmeiras. É o melhor momento do Palmeiras que você já viu, desde que você está vestindo essa camisa? Cara, eu acho que a gente viveu grandes momentos aqui, né? Acho que esse também está sendo um dos outros, né? Acho que a equipe está de parabéns. Pegamos uma equipe muito difícil hoje, né? Um treinador muito tempo na equipe deles, acostumado a jogar esses jogos decisivos também. Acho que a equipe está de parabéns pelo jogo. Fizemos aquilo que era o combinado, né? Chegar à final. Agora é descansar, treinar esses dias que tem para a gente fazer uma grande final. Cara, acho que é um momento bacana, né, cara? Eu me cobro muito, né? Me cobro para... Eu acho que ainda falta fazer um pouquinho de gol, mas o importante é que a equipe está bem, está fazendo um bom campeonato paulista. Vamos seguir o período. Você está seguindo como um jogador cada vez mais completo, como a Belta Roura, o cara que entende a tática, fora do jogo, sem a bola. Você se vê esse jogador completo também? Cara, acho que eu venho aprendendo muito também com a Bel, né? Com toda a comissão dele. O jogador precisa ajudar também na marcação, né? Não que eu não ajudava os outros treinadores, mas eu procurei sempre me doar. Agora a gente está tendo um papel tático também muito importante. Acho que a equipe está de parabéns, está fazendo aquilo que o treinador pede, aquilo que está sendo combinado. Acho que estamos fazendo um grande campeonato paulista. Agora para coroar a gente tem essa grande final para disputar. Eu quero chegar mais uma final de campeonato e o que chama muita atenção nessa equipe do Palmeiras é o psicológico. É o psicológico. Isso é algo que o Abel cobra bastante de vocês? Vocês identificam isso também? Acho que sim. A equipe está trabalhando muito bem nessa parte também psicológica. Acho que a gente, agora como no Bragantino, como Corinthians, tomamos o gol. Não deixamos de se abalar. A torcida também nos ajuda muito, tá? Está de parabéns por ter vindo, por ter nos ajudado. Acho que a equipe está de parabéns pelo jogo de hoje. Como eu falei agora, é descansar e pensar já na final.